Vamos todos nos mexer Na academia vamos correr Levanta peso, puxa e empurra Com energia ninguém se segura Treina, treina sem parar Na academia vamos suar Música alta, energia no ar Com os amigos vamos treinar Perfeição, acalchamento, sente o ritmo, segue o movimento Na esquerda, aumenta a velocidade Na academia, só felicidade Treina, treina sem parar Na academia vamos suar Música alta, energia no ar Com os amigos vamos treinar Um, dois, três, quatro Sente o músculo, fica forte Fato, cinco, seis, sete, oito Na academia a gente se anima Muito, 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 muito Um, dois, três, quatro Sente o músculo ficar forte, fato Cinco, seis, sete, oito Academia, a gente se anima muito Pena, pena sem parar Na academia, vamos suar Música a fé, energia no ar Com os amigos, vamos treinar Academia é de vibração Junto com amigos, pura motivação Vamos todos juntos, não desiste não Treinando sempre com dedicação Treina, aprenda sem parar Na academia, vamos suar Música a fé, energia no ar Com os amigos, vamos treinar O som vai soltando A atenção, agachamento Sente o ritmo, segue o movimento Na esteira, aumenta a velocidade Na academia, só felicidade Treina, treina sem parar Na academia, vamos suar Música a fé, energia no ar Música a fé, energia no ar Com os amigos, vamos treinar Na academia, minha é diversão Junto com amigos, pura motivação Vamos todos juntos, não desiste não Treinando sempre com dedicação Vou arrumar a manta pra ela Ela vai ficar uma hora E dez minutos aqui Vou colocar alguma coisa ali na TV Pra ela olhar Depois eu mostro minha maquiagem pra vocês Coloquei umas estrelinhas no rosto Ficou tão bonitinho Depois eu mostro Agora a cliente tá ali na manta Além da manta, eu coloco um monte de cobertinha por cima Pra esquentar mais E tá olhando um filmezinho Bem light Bem relaxante Ação Manta é morte Vai ficar uma hora Uma hora Porque dez minutos Já tava ligada a manta Boa tarde Dear Soul Então, vou mostrar minha maquiagem pra vocês Eu tava terminando Que eu peguei e coloquei Deixa eu virar aqui pra vocês verem Umas estrelinhas aqui, ó Tão vendo, ó? Aqui, ó Coloquei três aqui no risquinho da sombrancelha Um pouquinho mais pra baixo E duas aqui Coloquei só no lado do rosto Pra não ficar demais Daí eu coloquei Ela é rosa Só que conforme tu vai virando Ela vai mudando de cor, ó Ela fica verde Fica prata Fica lilás E rosinha E tem as minhas unhas também, ó De ursinho que eu fiz E com francesinha Tá numa cor nude E com francesinha na ponta Daí eu coloquei dois ursinhos em cada lado Saiu duas Obrigado.